Chegou a hora de assustar os marmanjos. De segunda a sexta, você passa apuros nas tardes da Band. Cine Trash, a seleção de clubes de machucar o coração. Terça, prepare-se para uma festa com sexo, drogas e o alucinado Psycho Cop, o retorno maldito. Quarta, confira na sua telinha um programa de outro mundo. A visão do terror. Quinta, barra feiga e a barra pesa com a noite das brincadeiras mortais. Sexta, cinco histórias fazem o clássico de John Romero. Group Show, arrepio do medo. Cine Trash, os filmes que são um horror só. De segunda a sexta, duas e meia da tarde, aqui na Band.